Zé, o que avaliar dessa classificação diante de um grande adversário e um jogo importante que fez o Cruzeiro, talvez, pudesse ter sido melhor ali para buscar essa classificação sem os pênaltis, talvez? Eu até brinquei com o Matheus Pereira ali no final do jogo, depois das cobranças de pênaltis, falei, pô, não precisava sofrer muito. Foi como eu tinha falado ali, acho que depois de 2x0 nós recuamos um pouco, deixamos de ficar com a bola, parecia que nós estávamos com a menos, e no segundo tempo a mesma coisa, parecia que nós estávamos perdendo, parecia que nós estávamos precisando do resultado, mas se nós precisávamos ter qualidade, técnica, um pouco de concentração mais para ir aos poucos buscar o terceiro gol, mas não deu, então foi os pênaltis e os pênaltis é sorte, então graças a Deus deu certo e classificamos. Ali na linha de defesa, vocês estavam mais nervosos do que o normal para um jogo desse, Zé? Foi como eu tinha falado ali, eu vim aqui para pedir desculpa à torcida do Cruzeiro pelo jogo de hoje, não estava acertando nada, entendeu? Eu acho que mesmo nervoso não é, eu acho que hoje mesmo o cara trabalha bastante para entrar no jogo desse pênaltis concentrado, do começo ao fim, mas tem dia que não dá nada, entendeu? Então hoje foi como eu falei, vim aqui pedir desculpa à Nação Azul pelo jogo de merda hoje, mas mesmo assim, o que não foi na qualidade, foi na raça ali, porque meus companheiros precisavam de mim. Você estava ali na lista dos pênaltis ali, você era o qual? Caralho, eu acho que eu estava atrás da folha. Ô Zé, 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 Zé.